Diretor-Ejecutivo da Associação Deficiência Timor-Leste, Cesário da Silva, Atolia Iracné, e a Seminário Conabá Acessibilidade, Baema Hodeficiência, Ba Desenvolvimento Físico, Nebehalau e Timor Plaza, Quinta Semana Né. E a Resolução Governo Número 14, Barra Riunrua Sanurresenrua Mós, Fodalam Baema Hodeficiência, Ato Acesso Boatotu. Cesário Ateten, durante o Governo Lius e o Ministério de Obras Públicas, Hala ponte no estrada, inclui edificio público, Sira, La Espaço Ruma, Baema Hodeficiência, Sira, Hode Acesso. Lius e Seminário Né, Belefohano Inba Governo, Ato Adopta Sistema Universal Design, Nebe Onú, Hala, Hona Sao, Sira, Iamundo. Então, impedimento, Eda Nebeboat, Liu, Nebeca Acessibilidade Físico, La Iha Espaço, Baema Hodeficiência, E Liu, Porja Maluc, Sira, Hodeira Roda, Sira, La Bele Acesso, Ba Trotoar, Sira, Nebe, Hema, Que Iha, Dilarang, Nebe, Balong, Aas, Balong, Sae, Então, Lá, Bele Acesso, Edificio Público, Sira, Iha Espaço, Bobot, Sira, Lá, Bele Acesso. Então, Eda Ne, Impedimento, Eda Nebe, Makás, Liu, Ba, Ema Hodeficiência, Sira, Involver, Nú, Ne, Lius e Seminário, Eda Ne, Eta Akara, Kato Hala Recomendação, Hamos, Su, Ideia, Sira, Poensar Desenvolvimento, Eda Nebe, Inclusivo, Lulós. E, Ta Akara, Khusu, Ministérios, Liliu, Ministério Relevante Obras Públicas, Ato Adopta Universal Design, Nebe, Nação, Membro Zonu, Sira, Aprovado. Pro ADTL, Eduardo Tilman, Informa, Ema Hodeficiência, Iha Timor-Leste, Iha Direito Hanesan, O Cidadão Normal. Também, Iha Su Governo, Atau Tau Importância, Iha Hira Halo Desenvolvimento Físico, Tem que Iha Mospaço, Ba, Ema Hodeficiência, Sira, Ato Acesso. Agora, Ame Hodeficiência, Dala Barak, Ame Sae Vitima, Iha Edificio Público, Sira, No Estrada, Trotoar Sira. Por exemplo, Se Karek, Ame Hacara, Kato, Ba, Encontro, Iha Encontro Importante, Ruma, Liga Ba, Iha Parte Deficiência, Nyan, Para Unshá, Ame Bel, Hatou, Ame Nya, Precupação, Ruma. Mas, Iha Hira, Halo, Iha Andar Letenka, O, Iha Fati Nebemag Escada Naruk, Então, Ida Ne, Ame Labele Acesso. Então, Huso, Ba, Goberno, Sira, Ago Radadaw, Iha Hareba, Ima Hodeficiência, Sira, Iha Direito, Então, Iha Construção, Ruma, Persija, Halo Inclusivo. Atividade Seminário, Ne, ADTL, Realiza Tamba Serviço Hamuto, Co-Parseiro Desenvolvimento, Anesan, Australia Aid, No Oxfam. Orador, Basiminarune, Mayusi, Parlamento Nasional, Goberno, No Sociedade Civil. Enquanto Total Ema Hodeficiência, Timor-Leste, Hamutuk, Rihuntolunolu, Resinualu. Abram Amral, Elugayu, Jemen.